Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Botas e Marca e temos uma novidade vindo da Honda Extremo é senhoras e senhores, uma mobilidade urbana é um triciclo, não é um patinete a Honda está vendendo esse produto por 260 mil ienes eu fiz a conversão para o real, não sai barato 10 mil e 22 reais e 61 centavos na conversão para o real é um sistema de mobilidade urbana para os japoneses deve ter uma integração muito boa porque os calçamentos lá são bons a rua, o pavimento é excelente apesar da estabilidade desse produto ser melhor do que um patinete pode ser dobrado e carregado, puxado pela alça realmente é uma proposta de mobilidade bem a cara da Honda e é ecológico, porque é elétrico e só poderia ser um pouco mais barato quem gostou, deixe um like, deixe um comentário se inscreve no canal e muito obrigado por assistir os nossos vídeos